A médio das flores visconde de Torres Sornote. Investigações no terreno dos fenômenos do Espiritismo pelo Grupo Espírita Marieta. Carta a Dona Amália Domínguez Soler. Nos dias que se seguiram e nos primeiros de novembro tivemos várias sessões, nas quais foi possível notar os avanços da materialização. Carta para a Dona Amália Domínguez Soler. No dia 13, dirigi a Dona Amália Domínguez Soler, que acompanhava com muita atenção os trabalhos do Grupo Marieta Carta a seguir. Cara Amália, ontem à noite tivemos uma grande sessão, na qual assistiu um novo indivíduo do Grupo, o irmão Agramante. Vimos pela primeira vez o segundo dos dois vultos que vêm se materializando paulatinamente, a partir do começo das nossas sessões. Também obtivemos até três vultos fluidificados, aportes luzulas e outra porção de fenômenos, sendo de se notar que boa parte da sessão foi com o quarto iluminado, com diversos tipos de luz que à nossa vista eram formadas e se desvaneciam. Com a particularidade, por exemplo, de que um disco avermelhado projetava luz azulada e de um foco intenso de luz se desprender somente determinados feixes luminosos, etc., mostrando tudo isso o quanto ainda precisamos estudar e aprender, para poder, por nossa vez, ensiná-los a outros no campo das ciências físicas. E apesar da notabilidade que soube esse aspecto apresentam as nossas sessões, é incomparavelmente maior o fruto que obtemos no terreno moral, porque os Espíritos elevados não produzem fenômenos, seja da ordem que for, sem um fim eminentemente moral, como são os cegos e quanta ignorância do Espiritismo é demonstrada por aqueles dos nossos irmãos que querem proscrever o fenômeno que foi a base e o constante companheiro da doutrina e é e será a sua aprovação. Pois se prescindirmos do fenômeno O que seria tanto como prescindir da comunicação o que restaria de espírita para esta doutrina? Pergunta. Qual a necessidade de existir a nossa filosofia se todos os outros princípios são proclamados pelas mais adiantadas escolas do espiritualismo moderno? Só seríamos meros plagiários do crausismo e ainda seríamos adiantados por Anna Heinrich e Tiberguien. Além disso, a quem ficaria reduzido o primeiro e principal caráter do Espiritismo que é a revelação? Pergunta. Tão insensato seria prescindir do fenômeno como prescindir da doutrina cujo conhecimento deve preceder o estudo daquele. Também esquecem aqueles extraviados irmãos que os fenômenos que lhe causam mais alarme apresentam-se comumente de maneira espontânea. não foram buscados por mim. Só foram encontrados e aproveitei tão feliz ocasião para o meu próprio aprimoramento e para tirar todo o proveito possível para o bem da causa. Porém, o pior não é que aqueles irmãos antes aludidos esqueçam os caracteres essenciais do Espiritismo. O pior é que eles esquecem de praticar os fundamentais princípios da caridade e da fraternidade. deles prescindiram por completo na injustificada e inconcebível guerra que tem declarado ao Grupo Marieta fazendo-se instrumento do maquiavelismo jesuítico que se bem não originou a cruzada contra nós a contra mim especialmente levantada soube aproveitá-la muito bem e agora continuo atiçando a discórdia atrás do bom irmão Fernandes terá chegado ao seu conhecimento em parte do nosso calvário porém também a notícia de que estamos dispostos a não retroceder começando pela marte da doutrina nosso incomparável Isabel continuando com todos os seus indivíduos do grupo e concluindo comigo o último de todos mas que desejo seu primeiro enquanto houver necessidade de se estar na trincheira mas os fenômenos ou manifestações dos bons espíritos para cujo julgamento está o nosso raciocínio seja qual for o caráter que revestirem sempre envolve aprendizagem moral conforme com a nossa sublime doutrina da leve pancada ou o movimento de objeto que nos avisa quando passa por nós um pensamento mau ou quando vamos cometer uma maçã até a comunicação oral escrita impregnado de moral evangélica do aporte com a qual os nossos amigos invisíveis premiam as boas ações até os tratados ou livros mediúnicos que encerram tanta instrução em tudo existem grandes ensinamentos morais que muito ganhamos se soubermos aproveitar e em outra ordem de coisas no terreno das ciências físicos naturais que tanto contribui para o avanço da indústria o melhoramento social que campos fenômenos espíritas não poderiam oferecer pergunta imbuído de tudo isso louvo diariamente a Deus e aos bons espíritos que me deparam que me depararam uma família espírita no seu da qual encontrei os maiores elementos de pesquisa e propaganda e hoje mais do que nunca estou disposto a sustentar sem que sem que contrariedade alguma venha a me arredar a bandeira do espiritismo moral e científico sobre a qual todos os bons irmãos trabalham em luto pelo seu triunfo do irmão de crença e servo o seu torre Solanotti comunicação de Victor Manuel resumo desta mesma sessão feita por Miguel espancadas que ressoam na porta da entrada e no gabinete soa levemente a caixa de música que vem se aproximando diante da porta da sala apresenta-se o espírito de Laura com a sua pequena luz cumprimenta-nos e com as cenas responde ao que perguntamos atravessa a sala e entra no gabinete estando estendida a cortina preta que nesses dias colocamos e lá desaparece durante este fenômeno a média estava natural pois tinha pedido pedido aos espíritos ver Laura sem ter de adormecer notamos a presença de vários espíritos a caixa entra no gabinete a média adormece nosso espírito vem nos nosso espírito vem nos cumprimentar e como de costume dirige a palavra a cada um de nós em particular vemos saindo do gabinete uma coisa parecida com uma névoa de grande claridade que passa por trás de nós e fica parada sobre o relógio Marieta fala que vai acontecer uma materialização que para se atrai o fluido de nós com a sombra vemos elaborar este fenômeno como se apresentando a nossas vistas o peito de um homem contendo em suas entranhas um vulcão de luz vermelha nós vemos lindas luzes de variadas cores esse vulto vai ficando envolvido em gases fluídas e fica reduzido a um pequeno disco aquele centro luminoso e afinal admiramos contemplamos o espírito beato vemos como ele se dissolve e torna a se formar de novo e finalmente a cena para nós desaparece através do relógio o espírito o espírito de Marieta sustenta com Migueles o conduto da média um belo diálogo que envolve sublime lição de moral para todos nós fala que satisfeita vê como ele avança no caminho da evolução objeto primordial do espiritismo portanto objeto principal para todo espírito antes de adormecer a médium disse que estava vendo na sala um espírito desconhecido com vestes brilhantes e que falava com ela porém em uma língua que ele não entendia pois bem Marieta anunciou-nos a presença entre nós de um novo espírito que ia dar uma comunicação e que depois os espíritos das crianças iam deixar um objeto em cima da mesa destinado a médium poucos instantes depois vimos pegar o papel e carimbar a seguir ouvimos sobre as nós cabeças o roçá o roçá do lápis sobre o papel e ao levado e ao lado dele vimos uma diminuta luz que seguia todos os seus movimentos quando concluiu quando concluiu dobrou o papel e tendo nós pedido para entregá-la à média foi depositado entre os cabelos dela a caixa de música entra na sala e somente deixou de tocar enquanto Marieta falava o costumeiro aroma deixou-se sentir e ao mesmo tempo pequenos dois caem sobre a mesa a caixa de música continua tocando e sobe até a altura de um instante de livros e sobe até a altura de um instante de livros e para nós não duvidarmos eles batem com os dedos no vidro termina uma sessão que por muitos conceitos foi magnífica nela houve detalhes de grande valia quanto a lâmpada quando a lâmpada foi acesa encontramos o objeto anunciado é um vaso com uma linda roseira dividida em dois finíssimos troncos e com sete rosas e por baixo delas um fruto que não conhecemos a comunicação está escrita em italiano e assinada Vittorio Emanuele fala o espírito de Marieta 13 de novembro de 1878 várias manifestações à tarde quando estava no gabinete Migueles Diegues Nicolau Manuel Amédio e Amédio Isabel eu saíra de casa caiu um aporte de flores rosas cravos nardos heliotrópio e gerânio perfumado ao mesmo tempo caia na sala de jantar onde as meninas estavam com o Simon outro aporte consistente em quatro rosas à noite estando eu e as meninas com Isabel no seu gabinete sobreveio um aroma que imaginei ser precursor de algum outro fenômeno como acontecer inúmeras outras vezes com efeito pouco tempo depois ela saía e eu fiquei no gabinete então Amédio entrou para me dar uma carteirinha que tinha ido buscar e nesse momento vi cair como do teto alguns objetos sobre ela eram uma rosa dois cravos e dois magníficos amores perfeitos os cravos ficaram na cabeça da média e o resto das flores ficavam no chão o quarto estava completamente iluminado este é um dos tantos aportes que vi à plena luz e em ótimas condições de observação dia 14 de manhã quando eu estava no gabinete com M e com a média possuída de um espírito que nos dava conselhos morais tivemos um magnífico aporte de doces e flores e outras manifestações dia 15 a noite sessão de comprovação em relação com Barcelona e naval moral de La Mata no capítulo seguinte abordarei estas importantíssimas sessões dia 16 leves manifestações dia 17 e 18 sem manifestações os espíritos não desejam desgastar o fluido da média com o fim de conservá-lo para as sessões de materialização que vão acontecer nos dois dias seguintes se o permitirem as forças da média dia 19 e 20 sessões de materialização onde são reproduzidos os fenômenos das sessões anteriores além de alguma coisa nova e acima de tudo sendo possível apreciar muito bem o avanço da materialização que vai conquistando maior felicidade de movimento maior facilidade de movimento maior vitalidade deixando de ser a estátua que se apresenta a nossa contemplação para transformar-se no ser que se comunica conosco na linguagem dos sinais pronuncia a palavra Antônio no dia 22 a 30 de novembro estive em Aragão durante a minha ausência aconteceram algumas notáveis sessões de comprovação em presença dos membros do ciclo espírita de Naval Carneiro viajando em Madrid naqueles dias a sonâmbula encarnação Garcia e esposo Francisco Seva aniversário notável sessão dia 20 sessão de materialização primeiro aniversário da fundação do grupo Marieta ata 120 minutos assistentes Isabel Manuel Simon Lara Migueles Diegues Paula Encarnacion Seva Agramante Colat e eu as portas são fechadas da chave lacradas e seladas e o quarto é minuciosamente revistado as chaves ficam nas fechadoras mal a luz é apagada ouvimos tocar ao nosso lado a campainha e a caixa de música a maioria dos presentes percebe uma grande claridade no quarto e todos nós ouvimos leves pancadinhas em vários lugares como em outras sessões sobre o relógio aparece o vulto do beato Simón de Rojas que divisamos com maior clareza que nunca e que nos deixou perceber notar de jogos de luz produzidos com a luz fluídica peculiar aos espíritos após dez minutos luz e vulto se desvaneceram ao mesmo tempo destacavam-se no quadro de estrela a estrela de cores brilhantes que avançou para nós como de outras vezes até o centro do gabinete o espírito diretor converse conosco por boca da média dando como sempre conselhos morais e proveitosos ensinamentos anuncia que vão tentar a materialização apesar de que o estado da média poderia causar dificuldades e pede para mandarmos bastante fluido a ela acendemos a lâmpada a média cai em êxtase muito cansada e convulsa alguns minutos são passados e a materialização não aparece os videntes veem que existe uma força cortando o cordão fluido que vai da média até os espíritos que já foram formados atrás da cortina mas que não podem aparecer as nossas vistas eram correntes fluídicas malévolas que são vencidas graças a evocarmos com fé e mandarmos fluidos para a média com muita força e vontade vencida essa contrariedade afasta-se cortina da porta do gabinete diante de nós apresenta-se no limiar três outros marieta à direita destituindo-se claramente à esquerda MR sem movimento e com o rosto coberto com gases o marieta se apresentava como marieta se apresentava nas primeiras sessões em que se manifestou materializado e no centro o vulto fluidificado do Beato que se compenetrava com ela marieta avança cumprimentos e mostra as flores com que anunciará obsequiar os três fundadores do grupo entrega para Isabel uma preciosa camélia branca para mim uma magnífica rosa branca com um botão entreaberto e para M outra rosa branca também com o seu correspondente botão através de sinal mantemos uma conversa com o espírito ele diz entre outras coisas que mais adiante portaremos um caixinho de seus loiros cabelos mostram-nos a coroa de flores naturais colocadas sob o relógio no lugar ocupado pelo quadro de Isabel e aparece embaixo a coroa está acompanhada de sua dedicatória para a favorecida por elevados espíritos para a médio predileta de Marieta dirigindo-se a mim um espírito comum para responder observações feitas por mim em sessões anteriores levar a mão ao rosto e belice que a própria face a fim de nos demonstrar que o rosto antes marmorel vai conquistando elasticidade fica de perfil faz vários movimentos e assinando para nós com carinho desaparece atrás da cortina o segundo vulto materializado não faz qualquer movimento nem sequer mostra o rosto em detalhes é o automato que aparecia nos primeiros dias da anterior materialização o desenvolvimento desta que vamos estudar pela segunda vez é um extremo interessante pois mostrando as sucessivas fases faz ver o resultado de um dos mais maravilhosos produtos do laboratório dos espíritos que é a materialização que abre caminho para as nossas pesquisas sobre as mais importantes problemas de ordem psicológica e biológica lançada muita luz lançando muita luz na demonstração da verdade do espiritismo com a luz novamente apagada continuam as manifestações como em sessões anteriores agradando-se os espíritos de nos fazerem algum obsequio e alguma brincadeira entre outras trazerem um grande bolo que a médio reservava em um guarda-comida na sala de jantar a cortina é afastada e vemos o gabinete inundado de claridade cheio de espíritos a brilhante estrela reaparece vemos os espíritos atravessar em todas as direções e entre aqueles que se aproximam da porta MR o Beata e Laura esta parece muito melhorada já com a luz na mão direita mas não a luz pequena e vermelha e sim uma branca e um disco grande perguntando-se significa avançar em sua evolução perguntando-se se isso significa que avança em sua evolução responde afirmativamente com visíveis demonstrações de alegria tudo desaparece a sessão termina lá pelas onze e meia quando acendemos a luz de novo encontramos o grande bolo em cima da mesa do escritório de M e na nossa mesa duas cestinhas com belíssimas flores e um vaso com um abacaxi temperado as portas continuam continuavam com selos e lacres intactos desta ata testemunhando a veracidade dos fatos e a exatidão do relato obteve-se cópia que assinaram todos os assistentes da reunião o visconde de Torres Solanotti Eugênio Collat Manuel de Salvador Madre Simón P de Ramon Hilária Satorres de Ramon Francisco Migueles Joaquim Diegues Paula Dias de Diegues Encarnacion Garcia Francisco Seiva e José Agramante Considerações sobre os aportes Aromagnvelmente é a Ia vira o ? o Com as sessões de materialização Revesam-se a partir de meados de novembro As sessões de comprovação Que serão objetos do capítulo seguinte Vômitos de sangue comprometem a saúde da médium Que além disso, magoada por causa da guerra Dos inimigos do grupo Que por certas dúvidas minhas Mostra inclinação e desejo de desencarnar Visível intervenção dos protetores Que conseguem vencer a crise no dia 7 Dia 8 de dezembro Notabilíssimas manifestações Deveria ter sido uma sessão de materialização Porém, não sendo permitido pelo estado da médium Tivemos fora da sessão muitos fenômenos Interessantíssimos do ponto de vista da pesquisa Uma série de aportes à plena luz e mais E nas mais satisfatórias condições Para afirmar a realidade do fenômeno De manhã, várias manifestações dos espíritos familiares À noite, manifestações de espíritos atrasados 11 de dezembro de 1878 Segundo aniversário do dia Em que a médium e sua família passaram a ser espíritas Com este motivo, celebramos uma das nossas festas espíritas E os protetores nos presentearam com notáveis manifestações Além daquelas da sessão de materialização Prometida há tempos para este dia Copio das minhas anotações Na hora do almoço, 12 horas Com a médium Simão Pei de Ramon O médium que a converterá ao espiritismo E depois foi gênio As meninas e eu Todos em pé ao redor da mesa Da sala de jantar Caiu em cima da mesa Um magnífico aporte de cravos Belíssimos e rosas Que estes dias andam bem escassos em Madrid Vi com toda perfeição E de modo nunca tão bem observado Até agora A dilatação da massa fluídica Onde se continha um aporte Que saiu por cima da lâmpada Da sala de jantar Sendo que as três correntes E o arame que sustenta a lâmpada Foram abaladas fortemente Do estalido do aporte As flores descenderam com violência Porém, sem tropeçar Não há creme Nem parte alguma da lâmpada E como colocadas por alguma mão Apareceu uma rosa em cada um dos pratos Disposto sobre a mesa Para cinco dos seis comensais A flores correspondente a médio Maior do que as outras Caiu sobre o vestido dela Onde ficou aderido um bom tempo Além disso Dois grupos de cravos caíram Um em cada cabeceira da mesa Considerações Este aporte veio complementar As minhas observações A respeito da produção mecânica Por assim dizer De tal fenômeno O aporte ficou suspenso no espaço Seja em estado completamente fluídico Ou revestido de um invólucro fluídico Que o contém Imperceptível à vista E com a mesma Diafaneidade do ar Um estalido mais ou menos forte Determina a aparição Ou solidificação dos corpos Ou objetos que compõem o aporte O estalido produz um abalo no ambiente Abalo que notei E refletisse na média A quem arranca um grito Sempre que o fenômeno acontece perto dela Além da força que o produz Tem poder e inteligência suficientes Para deixá-lo colocado Em uma determinada forma Coisa notável Já vi centenas de vezes Esses fenômenos se reproduzirem Mas sempre oferece alguma coisa nova Para minha admiração E algum detalhe De maior precisão Sobre aqueles já observados A tarde Aporte de um vaso Com uma bela planta de cravo Cor de salmão Igual A um daqueles Aportado de manhã Sendo este a porte Um pedido da média A noite Sessão de materialização De 140 minutos Com a assistência Das 5 pessoas da casa Colat Júlio Viz Carrondo Uma sua cunhada O capitão Espinosa E Nicolau Hernandes De naval moral As manifestações Costumeiras Desse tipo De materialização A qual em linguagem Mímica Diz-nos Algumas coisas E lança-nos Um beijo quase imperceptivo Mas que eu percebo Perfeitamente Sai de seus lábios Chama a nossa atenção O fato De a materialização De MRT Evoluído muito Com efeito Aquilo que vimos Nas primeiras sessões Que era Só um vulto branco Sem forma E na última vez Era uma estátua Coberta por velos De gás Hoje Já é uma figura Bem contornada Cujo rosto Eu posso distinguir Claramente Não possui outro movimento Além de um leve Balanceio Igual a de uma massa Inerte Marieta Me assina Para observá-la Sem dúvida Para eu apreciar O progresso Acontecido Desde a última sessão E aqueles Que terão lugar Até a seguinte Marieta Desse pé Disse assinando Com a mão E enviando um beijo Mais sonoro Do que o anterior A cortina cai No lado Onde estava Marieta A abertura Da porta Não fechou E isso permite Enxergar a parte Da saia do vestido Que aquele espírito veste E que foi Se esvaindo Do mesmo modo Que no horizonte Se despaz Uma branca nuvem Com a luz apagada Continuam as sessões Às escuras Lusulas A portes De flores E de doces Comunicação escrita Como em outras vezes Quando a sessão É levantada A médium Está muito enfraquecida Encontramos Em cima Das duas mesas Do escritório As duas bandejas De biscoitos E docinhos Que a médium Reservava No guarda Comida Da sala De jantar Para nós Obsequiar Com o chá Que ia servir Para nós Depois da sessão A mesa Estava coberta De flores Rosas Cravos Nardo Heliotrópio E gerânio No chão Aos nossos pés Também Bastante flores Encontramos O acordeon E sua caixa Em cima De uma Das mesas Antes da sessão Estava No meu quarto A comunicação De Tardo De Marieta É belíssima Terminada Esta notável Sessão Saímos Para a sala De jantar Estávamos Ainda em pé E eu Explicando Aos presentes Como tinha Caído A porte Do meu dia Quando cai Outro Do mesmo Jeito Algumas Flores Vão parar No chão E aquelas Que estavam Em cima Da mesa Não ficaram Tão simetricamente Como de manhã Sem dúvida Por falta De fluido Da média Enfraquecida Após a sessão Assistência De representantes De Barcelona Tarragona E Naval Moral De La Mata Continuam As sessões De comprovação Com Barcelona E começam Com Naval Moral De La Mata Cáceres Quase diariamente A posse de flores Alguns doces E dentre as flores As camélias Sobressaem Algumas são belíssimas Dia 28 de dezembro De 1878 Sessão de materialização De 135 minutos Com assistência De 5 pessoas Da casa Do senhor Medin Talada Representante De Barcelona Senhor Gregório Oliva Representante Tarragona Senhor Nicolau Hernandes De Naval Moral Senhor Júlio Viscarrondo Colat De Diegues E Paula A materialização De Marieta Saindo Gabinete Escuro Avança Até a Médio Dandaela Uma preciosa Camélia Para Talada Um buquezinho Alguns Irmãos Irmãos Observam Que esses movimentos São muito parecidos Com aqueles Que me são habituais Junto com os dois espíritos Já materializados Aparece outro Que está se materializando Dia 30 Sessão de materialização Com assistência As mesmas pessoas Da sessão anterior Também não vou detalhar Porque seus pormenores Serão vistos Depois em atas De outras sessões Que vou copiar Só vou me limitar A registrar Reproduzindo As minhas anotações Aquilo que diz Respeito Ao adiantamento Das materializações Com a lâmpada Acesa novamente A cortina oscilou Recolhendo-se E apareceram Os dois espíritos Materializados E aquele que está Em via de materialização O espírito de Marieta adiantou-se Depois de nos Complementar com a mão De nos mostrar Os cachos De seus cabelos De fazer alguns movimentos Levantei Me entreguei De um lápis Foi até a mesa Do meu escritório Foi até a mesa Do meu escritório E em um pequeno envelope branco Que no começo Da sessão pediram Que eu colocasse Sobre a minha escrivaninha O espírito escreveu A dedicatória seguinte Para Isabel Aceita Resignado Os espinhos Que o mundo Te oferece Que tornará Em flores Marieta Aproxima-se Outra vez De nós Devolveu-me o lápis E deu-me o envelope De se advertir Que enquanto Desapareceu Desapareceu por um momento De janeiro de janeiro De janeiro de 1879 Sessão análoga A do dia 30 Com os mesmos assistentes Fenômenos quase iguais Porém de menor intensidade Por causa da falta De forças da média Dia 14 Viagem A naval moral De la mata A média A média A média 1M E eu Notável sessão Naquele grupo A porte Lindas flores Elas não existem Naquele lugar tão seco Dia 20 Sessão de materialização Com motivo Do meu aniversário Assistentes As pessoas do grupo A dona Anitta Olona De Barcelona O Beato Fluidifica-se No lugar Da poltrona De Manuel Com rouca voz Fala Antônio Félix Adeus As materializações Apresentam-se Mais adiantadas Principalmente A de MR Que traz uma camélia Para mim Que Marieta Me dá Apertando a minha mão Com seus dedos Da outra camélia 14 galhinhos De jasmin Para médio Dia 26 Sessão de materialização Notabilíssimo fenômeno 90 minutos A cinco pessoas Da casa Os três De Diegues Colat E Anitta Alona A médio Sofrera dias atrás Uma grave Indisposição Da qual estava Convalescente As manifestações Costumeiras Do princípio Desta sessão Conselhos morais E ensinamentos Do espírito diretor No gabinete Aparece o espírito Da estrela luminosa O beato Com seu disco Avermelhado De outros espíritos Depois de alguns instantes De recolhimento E oração Acendemos a lâmpada A médio caiu em êxtase E agita-se em convulsões Notáveis alterações No seu pulso Há necessidade De atenuar a luz Mais do que habitualmente Para a materialização Poder aparecer Após um bom tempo E com grande agitação Da médica A cortina é recolhida E Marieta A cortina é recolhida E Marieta E M Marieta e M Avançam M R traz em sua mão Um belíssimo cravo Que entrega a Isabel A mesma coisa Faz Marieta Com uma preciosa Camélia branca Aumentamos a intensidade Da luz Notabilíssimo fenômeno No começo da sessão Pediram para colocarmos As tesouras Do meu escritório Em cima da mesa A médio entrega Essas tesouras A Marieta E esta Separando um caracol De um dos cachos Dos seus cabelos Corta-os Às nossas vistas E faz entrega Dele a Isabel Em meio Ao assombro geral E ao nosso Arrubamento Em receber Tão significativo Prova do Poder dos Espíritos Marieta Daime As tesouras Com que cortar A mecha De cabelos Que faz tempo Nos ofereceu Depois de enviar Fluido Para a médio E nos dar A entender Que devíamos Cuidá-la Bem Retira-se Para o gabinete E também Em R Que adiantou Hoje Muito mais Do que Em nenhum Dos outros dias É notável Progresso Da sua materialização Dia 27 Apesar da fraqueza Da médio Quando saiu Da sessão De ontem Com motivo Da presença Em madrid Os representantes Da sociedade Espírita De Alicante Recomendados Pelo Sr. Alzo E o bom Espírita De Valadolid Sr. Hernandes A médio Pediu uma sessão Para esta noite Aos seus Espíritos Protetores E eles A concederam Aconteceu Com assistentes Aconteceu Com a assistência Dos senhores Pascal Ascense De Alicante E um Seu irmão Residente Madrid Sr. Hernandes E dona Anitta Olona As manifestações Dessas sessões De extraordinário Houve a profusão De Luzulas Na parte Da sessão Com Luiz Somente Se apresentando O espírito Materializado De Marieta Dia 4 De Fevereiro De 1879 Às 4 horas Da tarde O aporte De uma belíssima Camélia Que cai A vista De todos No gabinete Veio no momento Em que Se preparava Outra camélia Já um pouco Estragada Para que Anitta Olona A entregasse A Anitta Fernandes Estou escrevendo isto Imediatamente Depois do aporte Cai outro Também Em nossa Vista Dois Soberbos Soberbos Cravos Um branco E outro Vermelho Quatro galhos De jasmin E outro De uma flor Vermelha Sem dúvidas São destinados Pelos espíritos Para Barcelona E nós Os enviamos Dia 8 Sessão de materialização 95 minutos Assistentes As 5 pessoas Da casa Diegues E esposa Nicolau Hernandes Júlio Vizca Rondo E o senhor Leandro Rubio Que assiste pela primeira vez As costumeiras manifestações Porém menos intensas Só aparece Marieta Que dá uma camélia A médio Adiantando Na materialização Pronuncia Um monossílabo Sessões do dia 16 e 17 De 105 minutos Na sessão do segundo dia Quando Marieta aparece Cumprimenta-nos Dizendo com voz Argentina Buena Será Fili Miel E na despedida Adio Dia 24 Sessão de 105 minutos Também Apesar de assistirem Apesar de assistirem Quatro Fluidos Novos Todas as manifestações Dão-se bem Perceba As carnes De Marieta Mais as faces Rosadas Dirigem Algumas palavras Em vários movimentos Podemos contemplá-la Com toda a luz Da lâmpada Dia 7 de março Os espíritos Surpreendem-nos Com uma sessão Que não esperávamos Sem dúvida Porque está presente O senhor Francisco Romero Ramos Que depois Entrou para o grupo Recomendado Recomendado Do senhor Fernandes Que vem De Barcelona Procedente Buenos Aires Pertencente A sociedade Constância Daquela cidade Notável Sessão de 120 minutos Com assistência Do grupo E do senhor Romero Pela primeira vez A sequência Das manifestações Muda E são reproduzidas Todas as destas Sessões Marieta ostenta Movimentos mais Desembarassados Do que nunca Vem até perto De nós Em entregar Médio Uma belíssima Camélia Em suas mãos Aparecem Sem que pudéssemos Ver de onde saem Algumas flores Que se multiplicam Quando lançadas Em uma cestinha Ao meu lado E que os espíritos Trouxeram Do meu quarto Onde eu A deixado No começo Da sessão Nas sessões Do dia 16 19 e 23 As quais assistiram Representantes Dos círculos E sociedades espíritas De Naval Moral Cuenca Tarragona Valadoli E Barcelona Notamos Assinalados Os progressos Na materialização De Marieta Dessas sessões Eram levantadas Atas Que assinavam Todos os presentes A médio das flores Visconde De Torre Solanote Investigações No terreno Dos fenômenos Do espiritismo Pelo grupo Espírita Marieta Visconde É Seis Ao Seis 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 No S Seis Obrigado.